Muito bom dia, como tá você? Eu tô um pouquinho rouco ainda, tá? Tá me ouvindo bem? Eu espero que sim. Se não tá também, não vou poder fazer nada. Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra falar um pouquinho sobre a dificuldade de acordar, cara. Como tá difícil manter-se acordado, manter-se despertado. Assim, não é que cada dia está a mais, mas vivemos uma época, parece que como se fosse um ciclo, onde ainda se vê, além de se ver gente apagada, eu tô vendo gente com dificuldade mesmo de abrir a lucidez. Vou contar uma experiência que eu tive essa noite, e a própria dificuldade de manter-se sereno perante esse momento de tanta raiva na internet, de tanta raiva política, de tanta dificuldade de observação, porque é tanta coisa ao redor da gente, e como é difícil. Eu tava deitado, já era meia-noite, alguma coisa, fazendo técnica, meio que sem sono, né? Fiquei fazendo técnica, fazendo técnica, até que depois de um tempo eu comecei a sentir o corpo começar a querer apagar, o que eles chamam de ponto X, tá? Que é quando você começa a se aproximar das ondas delta, já estava em alfa há um tempo, você percebe a diferença, com o tempo você começa a saber. E aí eu comecei a perceber a entrada, a tentativa de entrada nas ondas delta, que é quando você começa a entrar no sono relativamente mais profundo, não profundo, mas o sono normal, digamos assim, é onde o cérebro tem mais capacidade de rememoração. E aí eu fiz um grande esforço, porque tinha um cachorrinho desolado, bem colado em mim, né? E além do que, eventualmente ele se mexe, né? E a aura de tantos animais quanto das pessoas perto da gente, elas se equalizam, como se fosse uma bateria conectada. Fiz um esforço, 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 passei, percebi o corpo adormecer, aí eu fiquei acordado. E ali eu fui para uma outra batalha, minha saída ia me afastar do corpo. Eu tinha feito técnica, eu tinha o conhecimento de manter-se acordado ali. E fiz um esforço, fiz um esforço, fiz um esforço, consegui me afastar do corpo, fui até a sala. Chego na sala, eu senti claramente a melocidez abrir, de forma considerável, o desvínculo do corpo físico, e eu percebi que tinha algumas pessoas ali, eu não sabia qual era, não sei se eram espíritos, eram pessoas fora do corpo, e questionei aquelas pessoas, o que vocês estão fazendo aqui? Algumas delas eram projetores inconscientes, percebi dois pelo menos, que tinham ou sido levados ali. Eu ia até ali, atrás de Saulo, acho que as pessoas já assistem os vídeos, né? Fiquei até preocupado com esse negócio. Rapaz, vai para a sua casa, vai fazer as suas coisas, tá? E adormecidos, eu não sei nem por que, que eu achei estranho que eles chegaram ali. Eu falei, o que você está fazendo aqui? E tal, Saulo, é você, eu estou procurando sair do corpo, mas você já está fora do corpo. Você está aqui, né? Eu não sei quem é, assim, foi muito rápido, quase que imediatamente, quando eu falei que estava fora do corpo, sumiu, provavelmente tomou um susto, faltou para o corpo, não sei nem se vai se lembrar. E aí, eu tinha mais, aí eu percebi que eram alguns espíritos ali, alguns curiosos, estava meio cheio o ambiente, assim, e aí eu falei, não, vou voltar ao corpo para lembrar. E fiz coisa de alguns, o que? Minutos? Quando eu vou, eu percebo que minha esposa estava relativamente desperta, ainda na proximidade do corpo, sentia interferência da aura, tentei conversar com ela, falei, ó, por que você está aí, você não sai do corpo, você aproveita que você está um pouco acordada? Cara, que dificuldade para falar, velho, tipo, sonâmbulo, e aí eu percebi que, assim, as coisas pessoais dela, as preocupações com o trabalho, as coisas, extremamente conectada com as coisas, só repetia aquelas coisas mentalmente, sabe, eu tentava despertar e não conseguia despertá-la, e não conseguia, porque ela estava totalmente envolta naquelas coisas que faz no dia a dia, e aí eu cheguei à conclusão de que há dificuldade, isso a gente vê em vida, mas naquele momento, que como as pessoas ficam presas na própria inconsciência, e como é difícil despertar, uns por causa dos seus problemas pessoais, outros mesmo que saiam do corpo, vão, consigam, não sei nem como é que aquelas pessoas chegaram ali, porque é minha casa, enfim, eu fiquei questionando se foi algum mentor, se foi algum turismo, aqueles espíritos que eles estavam, a tentativa de tentar dar um despertar nelas, e eu queria fazer um paralelo com a vida da gente agora, o quão desperto você está, o quão lúcido você tenta ficar, cara, eu me esforço bastante, para tentar ficar acordado, para tentar ficar desperto, para tentar pensar, tentar analisar, tentar ter um controle da minha consciência, perante não só, a hora que eu vou deitar, para fazer uma técnica, mas, agora, que eu estou dirigindo para o trabalho, lembra que eu fiz os bate-papos espirituais, que foi o, o início do livro, que hoje já está em curso, já estamos no capítulo 8, essa próxima semana, será o capítulo 9, ainda não gravei, porque eu estava com a voz ruim, eu vou precisar regravar esse capítulo, então, eu devo regravar hoje à noite, então, eu tenho me esforçado, de forma muito forte, a me manter lúcido, e a perceber, porque que as pessoas, estão sem lucidez, e quando você vai pegar, a profundidade, é como se cada pessoa, tivesse um universo, de problemas, e dificuldades, e coisas, e ela entra naquilo, de um jeito, e, fora, fora, o seu próprio problema, você tem que vencer, olha, enquanto eu estava fazendo técnica, vencer a questão energética, perdão, a questão física, quer dizer, conforme você dormiu, você tem que vencer aquela batalha, você tem a questão energética, que eu fiz um trabalho antes, a questão de você, como consciência, controlando, o acoplamento áurico, que é o cachorrinho que ele estava, a não se deixar ser vencido, pela energia do ambiente, pela energia de outras pessoas, que estão ali, e a sua consciência, controlando isso tudo, então, não é uma coisa fácil, mas é fundamental, é assim que você consegue, ser do corpo, cara, vencer, eu digo para você, é com sinceridade, vencer a barreira, da saída extracorpórea, é vencer, a barreira, da própria adormecimento interno, é vencer, é conseguir acordar, dentro de si mesmo, de uma forma, muito difícil, muito única, pessoal, quase solitária, é um caminho só seu, ninguém vai ver, cara, ninguém vai saber, ninguém vai se importar, porque as pessoas, estão preocupadas demais, consigo mesmas, com as suas dificuldades, às vezes, quando elas têm, até uma preocupação, com o próximo, elas têm aqueles surtos, em que elas entram, naquele parafuso, naquele loop mental, e não sai mais, cara, por mais que você tente, você não consegue, despertar, a gente não consegue, a gente, os outros, como é difícil, quando eu faço, esses vídeos, eu sei que, vai chegar em alguém, por isso que eu faço, por isso que eu faço, que vai chegar em alguém, que vai dar, aquele clique, em algum momento, e vai facilitar, porque, se você escolher, pessoas específicas, você não consegue, é impossível, é um negócio, muito estranho, como é difícil, vencer todas as barreiras, e como no geral, nós estamos, meio que andando, como zumbis, aqui, por exemplo, eu estou no trânsito agora, isso que eu estou até gravando, quase parado aqui, nesse trânsito, todo mundo fazendo, as mesmas coisas, nas mesmas horas, ninguém, ninguém, questiona isso, ou que se questiona, não faz nada, e fica assim, não, não posso, porque o mundo vive assim, todo mundo indo para a escola, para o trabalho, na mesma hora, no mesmo momento, e aí a gente nem tem estrutura, mas para isso, porque você fica andando aqui, quase que dá para ir a pé, eu moro a 3 quilômetros do trabalho, mais ou menos, dá para ir a pé tranquilamente, o problema é a insegurança, que a gente tem, isso não iria, mas, e fora isso, todos nós, quantas coisas nós precisamos mudar, quantas coisas nós precisamos abrir a mente, estar despertos, com quem está desperto para abrir a mente, quem está preparado para mudar, pontos de vista, isso é das coisas, é talvez mais difícil, do que externar, do que fazer o que eu estou falando agora, falar para vocês algumas coisas, porque falar, eu estou falando aquilo que eu penso, aquilo que eu processo, aquilo que eu acho, entre aspas, coerente ou correto, podemos estar errado, obviamente, mas, estou, mas, mudar, que é, chegar interno, dentro de mim, e falar, não, eu preciso observar isso, eu preciso mudar de opinião nesse aspecto, eu posso estar errado ali, eu tenho que abrir a possibilidade, de, de sei lá, isso tudo que eu tenho visto, não ser exatamente assim, essa, 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 essa criticidade que eu, que eu busco sempre, ela abre a minha lucidez, ela abre constantemente a possibilidade, de eu questionar a minha própria, eu estou aqui agora, será que eu estou fora do corpo? Porque é exatamente assim que acontece, e você coloca em xeque, aquilo que você acha que é real, que é certo, que é correto, e aí você tem a capacidade, de agora, abrir a lucidez, eu tenho uma percepção, do que está acontecendo ao redor, e consequentemente, quando você estiver fora do corpo, inconsciente, porque eu muitas vezes acordo inconsciente assim, no meio de um processo lá fora, mas enfim, queria avisar vocês que o capítulo 9, está para sair, tá, eu vou estar gravando ele, é dicas aos mais velhos, aos mais jovens, e ansiedade, devo gravar hoje, com essa voz meio ruim mesmo, já estou esperando, já há uma semana quase, a voz melhorar, começou na quarta-feira, terça-feira passada, hoje é terça, então é uma semana, estou quase bom, o amigo meu falou, não, o que você faz, não, engole o machixe, filho da puta, estou tentando fazer o máximo possível, parar de falar mal das pessoas, para ver se melhora esse karma, ficar de boa, e é isso pessoal, estou aqui deixando um bom dia, na verdade, esse vídeo foi um bom dia, eu dividi de um relato, com uma visão de lucidez, um minutinho do meu dia, na verdade, dez minutinhos do meu dia, para você, e ajudar você a despertar, de alguma forma, levar um pouquinho disso, e eu também estou tentando despertar aqui, não pense que eu estou desperto não, é uma luta cara, é um fight constante, toda hora, eu vou agora para o trabalho, vou lidar com outras pessoas, vou entrar em reunião, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer alguma programação, hoje código mesmo, em Java, mas ainda assim, eu não posso esquecer, o que eu sou, o que eu estou fazendo, e tem momentos, alguns lá, vou entrar em reunião, alguns lápis de lucidez, a percepção, questionar, o controle das minhas emoções, ou não só o controle, a observação da inteligência emocional, que é o direcionamento, controle significa, você está podando, mas direcionamento emocional, eu gosto mais dessa compreensão, quando você percebe, determinada atitude, tenta manter um nível interno, antes de surtar, porque quando você chega ao surto, é que você já liberou, uma quantidade muito grande, de adrenalina, de hormônio, e começa a se tremer, e não pensa mais, então para antes de chegar nisso, eu tenho controle, eu tenho uma observação, controle de novo, direcionamento, uma observação, está vendo, num simples conversa, já perdi a lucidez, já falei controle de novo, animal, pessoal, excelente dia para vocês, e é isso aí, um pedacinho só aqui, de um algo diferente, eu não tenho gravado muito, tenho focado mais no curso, mas tem muita informação por aí, o importante é a gente continuar sempre pesquisando, e tentando abrir a lucidez, é o que a gente tem falado, e vai falar sistematicamente, nesse projeto, do novo curso, e tem sido meu bordão, nos últimos anos, isso tem, sido a diferença, nas minhas experiências extracorpóreas, porque tem sido a diferença, no dia a dia, eu não estou acordado lá fora, eu estou me esforçando, para ficar acordado, proporcionalmente aqui, e isso é o diferencial, esse é o grande diferencial, não é o X-Men lá fora, ou uma coisa mágica lá fora, é agora, excelente dia para vocês, e até breve, essa semana, com o capítulo 9, é fio aí, fui!